Salve, rapa! Sejam bem-vindos ao canal do Ferrez mais uma vez. Hoje nós vamos falar da minha coligação com os toys. Muita gente pergunta, pô meu, qual a coligação do cara que mora no Capão Redondo, que morou nos bairros mais perigosos do mundo, com brinquedo? O cara fez a literatura marginal, fez Capão Pecado, Manual Prático do Ódio, com brinquedo. Rapa, a minha coligação com brinquedo começou quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos de idade. A minha mãe começava a ir pra padaria e ela trazia de manhã, além do pão, uns bonequinhos piratas, né? Uns bonequinhos piratas, aqueles azul, vermelho, monocromático, né? E aquilo era uma companhia pra mim muito grande, porque eu tinha muito medo da minha mãe não voltar. Então a minha mãe tinha uma tretinha lá com a vizinha, que vivia perturbando ela, batia na parede do barraco, xingava. Era só meu pai sair pra trampar de madrugada e a vida da minha mãe ficava um pouco, sabe, difícil mesmo. E a gente escutava tudo aquilo, né? Eu e minha irmã pequenininha. Então quando ela voltava da padaria com o boneco, além dela voltar, de eu estar feliz, eu falei, putz, minha mãe voltou, ela ainda trazia um boneco. E essa coligação ficou anos e anos na minha vida e logo em seguida, né? Eu comecei a falar, eu vou colecionar isso aqui. Então passei pela época de eu crise da punha, minha escola e tal, e já começava a comprar um boneco ali, outro aqui, tá ligado? Dentro desse universo, os meus amigos da favela começaram a colecionar também. A gente começou a montar ali uma confraria. Eu ia na casa dos caras, levava um supernome. Aí os caras, mil, esse supernome se comprou onde? E eram os caras que gostavam só de tênis, mano, Mizuno, Nike. Os caras eram fanáticos por moto, quando começou a crescer, começou a amar moto. E aí o meu assunto sempre era o assunto dos bonecos. E as revistas em quadrinhos. Claro, né, rapa? Eles não liam revistas em quadrinhos, os caras nunca liam nada, velho. E aí eu levava as histórias, falava, mano, você tem que ver, mano. O Peter Parker, o Homem-Aranha, ele foi mordido por uma aranha radioativa e tal, tal, tal. O cara, pô, e que boneco que vira isso aí? Aí eu falei, ó, vira esse aqui. Aí o cara, pô, mano, então eu vou ficar de olho. Aí entrava pra me ajudar os desenhos, né, mano? Os desenhos dos programas infantis. E os caras falavam, pô, eu vi tal personagem, tal personagem. E eu consegui, durante muitos anos, dar vida pra esses personagens na quebrada. Eu chegava no postinho ali na favelinha, onde a gente ficava. E meus amigos sempre chegavam com copo de café e tal. Eu tomo um copo de café, meu pai acabou de fazer. E aí, pai, olha, ele vai contar a história do justiceiro hoje. E aí eu contava a história do justiceiro. Contava a história do super-homem. Então eu fiquei sendo aquele cara que tinha que dar... Hoje seria spoiler, não sei, seria um resumo, um release da história. E isso convenceu os caras a comprar o boneco. Mas, rapa, vocês não sabem o que isso virou, mano. Mais pra frente, vocês não sabem o que isso virou. A gente começou a crescer e os caras começam a montar tipo uma competição. Em quebrada, mano, sempre tem as competição. Pararam de brigar pelo Mizuno da hora, pelo Nike da hora. E começaram a brigar pra ter o melhor Hulk, tá ligado? Então saiu a coleção Legendes. Os caras começaram a ir no centro, não falavam pra mim. Iam lá na 24 de maio, compravam Legendes e destacavam na quebrada. Você é louco? Tô com um Hulk aí, mano. Hulk cinza, mano. Você precisa ver. E eu falo, mano, Hulk cinza? Eu vou te explicar. Quando surgiu os quadrinhos, ele foi pintado de cinza errado. Foi uma edição... A gráfica... Aí o cara, mano, eu não quero saber. Eu tenho Hulk cinza, mano. Então começou a dar essas tretas, tá ligado? A gente vai continuar esse assunto já, já. Mas eu queria mostrar pra vocês a coleção da Gulliver. Um pouquinho, né? Dos primeiros bonecos que eu tive da Cru. Gulliver, ó, caiu. E eu doido pra não cair. Ó. Olha esse boneco aqui. Esses são os monocromáticos, né? Claro, esses não são o que minha mãe trazia. Minha mãe trazia os piratas desses, tá ligado? E aí, com os 12, 13 anos, eu comecei a ter esses, né? Olha o Ultraman aqui, que legal. O bonequinho que só fica sentado. Com certeza ele é de algum carro, algum tanque. Mas aí, mano, claro que eu tinha só o boneco, né, mano? E pra ter esse boneco também, vocês não imaginam a treta, mano. Não é nada de entrar no mercado livre, comprar, chegar na sua porta, não. Olha esse Hulk aqui, ó. Todo pintado, né, mano? Eu acho que até é repintado. O moleque, o primeiro dono, deve ter zoado muito ele. E ele tinha uma plataforma aqui. Essa coleção da Gulliver deixava uma plataforma. Mas aí, claro, veio parar na minha mão quando eu era pequeno sem plataforma, né? Rapa, hoje em dia, o mercado dos bonecos, ele cresceu muito. Eu nunca imaginei que isso ia ser um mercado, que isso ia deixar de ser um hobby, pra ser algo, assim, apaixonante e também um negócio, né? Mas hoje é um mercado. E a primeira distinção que eu tive desse mercado foi quando eu fui pros Estados Unidos, que eu entendi que não tinha só boneco de super-herói. Tinha só Homem-Aranha, Super-Homem, que na verdade, existia toda uma legião de bonecos independentes, criados, às vezes, com temas de literatura, né? Então, eu, numa loja lá nos Estados Unidos, eu me deparei com isso aqui, ó. Barfly. Olha, essa criação aqui, mosca de bar. E na hora, eu lembrei de um livro do Bukowski, né? Que depois virou filme, o Barfly. Eu falei, mano, eu vou comprar esse boneco. Eu nunca vi, não é de nenhuma empresa. Não é da DC, da Marvel, nada. Mas eu vou comprar. E aí, quando eu cheguei aqui no Brasil, né? Eu pude abrir a caixinha e tal. Eu me deparei com o livrinho, que vem junto, e com esse personagem aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. Olha que legal. Olha que legal. Ele bebendo uma cervejinha aqui. Essa é a verdadeira mosca de bar. E aí, eu entendi que existia um mercado paralelo de outros personagens. Claro, eu, como escritor, como cara que cria o conteúdo, cria histórias, falei, mano, deve ter um mundo inteiro voltado pra isso. Logo na sequência, eu achei esse carinha aqui, ó. Charles Dickens, em Toys. Cara, vocês imaginam o que é você gostar de algo como literatura, como uma criação, né, mano? E você vê o personagem, o escritor, né, mano? Ser o personagem, né, mano? Falei, mano, será que alguma criança brinca com Charles Dickens? Não, talvez alguma pessoa acima dos 40, que nem eu e vocês, né, Rafa? Muitos que estão aí, né? E depois eu descobri outras empresinhas também aqui no Brasil, que fazem os Toys, que são chamadas de bootlegs. Ou seja, bootleg é um nome meio estranho pra traduzir, porque diz que é pirata. Mas ele não é pirata. O bootleg é como se fosse uma cultura alternativa, tá ligado? Você cria o próprio personagem muitas vezes, ou você se adapta, você pega o personagem de outro e adapta ele, faz uma recriação. Nesse caso aqui, ó, esse cara faz uma... chama Resinagem. E olha isso aqui, ó. Monstros do Terror. Cara, muito legal. O jeito que o cara faz a cartela, ó. Aventura da Galáxia, né? Olha que legal. Olha isso aqui, cara. São personagens feitos aqui no Brasil, criados, né, mano? Ó, é tudo da Resinagem, Caçador da Noite. Ó, Resinagem. Olha aqui atrás tem história do personagem, tá ligado? Isso aqui veio pelo correio. Vocês podem comprar pelo correio no Instagram deles. Em um futuro não muito distante, seres humanos e máquinas travam um confronto mortal. Depois disso aqui, eu descobri também o trampo de um cara, um artista gráfico muito bom, que é o Mota. E o Mota fez a Mota Toys, mano. Fez uma empresa de toys. Pra vocês verem que eu nunca parei de me divertir com toys, né, mano? Ó, esse aqui foi o primeiro que eu comprei dele. O Joker. Cara, o Krusty Joker, né? O personagem dos Simpsons pintado como o Joker, né, mano? Olha que legal isso aqui. Então, além disso, tem toda uma criação de design e tal, né, mano? Com as cartelas. Esse aqui é o olho do Thor, velho. O cara teve a moral de fazer o olho do Thor, tá ligado? Pra vender. Esse cara também é muito criativo, mano. Ele fez aqui o nosso Kafka, que depois virou Kafka, né? Com o governo bolsominio aí. E ele fez a barata. Você pode comprar a barata. Imagina isso aqui. Você acha que isso aqui é pro cara brincar? Isso aqui é pro cara deixar no lugar da hora, tá ligado? No lugar de brinquedo ali. No lugar, de repente, em cima da televisão, tá ligado? Olha isso aqui. A criatividade é demais, mano. Tá ligado? Esses caras são fantásticos. E isso aqui também é outra linha que tem nesse mercado, que é uma linha de RPGs, né? A Spect Toys, ó. Esses caras fazem esse tipo de criação. Isso aqui é plástico, mano. Plástico feito aqui no Brasil, né? Moldado aqui que é muito difícil. Vocês sabem do que eu tô falando. Aí onde eu fui deparar com tudo isso, rapaz? Onde eu fui parar? O cara falou, pô, mas qual o objetivo disso? Eu nunca soube qual era o objetivo. O objetivo era ficar revivendo. Muitas vezes a minha infância, né, mano? Minha memória lúdica e tal. Mas chegou no objetivo, que eu acabei montando uma empresinha de toys. É um assunto que eu gosto tanto. Muita gente acha que eu fujo pra isso, né? Muita gente fala que é fuga você gostar de super-heróis, que é fuga você gostar de quadrinhos. Mas pra mim não é fuga. É onde eu me encontro, mano. É o momento que eu lembro aqui daquele pequenininho, aquele menino gordinho pequenininho, né? E volta a minha memória afetiva, tá ligado, rapaz? Então, além de eu fazer os toys, de eu comprar os toys, eu comecei a fabricar. O primeiro desenhista que eu procurei foi o Luiz Berger. E a gente criou essa linha aqui, ó. Esse aqui é o Lixo Toya. Olha que legal. Todo pintado à mão, tá ligado? Pelo Tadeu. O Tadeu é uma grande força que eu tenho na Porco-Ovelha Toys. E eu criei o nome Porco-Ovelha Toys por causa da minha filha. A minha filha chegou um dia, a gente caminhando. Ela falou, pai, você gosta tanto de boneco? E você tá com esse cabelo enroladinho atrás, eu tava com o cabelo grande atrás, tipo uns mullets, tá ligado? E ela falou, pai, você tá parecendo um porco-ovelha. Eu falei, filha, porco-ovelha? Não existe porco-ovelha. Ela falou, pai, existe um animal chamado porco-ovelha. Ele é um pouco porco e um porco-ovelha. Eu falei, não, não é possível. E ela puxou no celular esse porco-ovelha e a gente riu demais, mano. Aí eu falei, mano, eu tenho que fazer um boneco da porco-ovelha, tá ligado? Ou tem que pegar esse nome, porque é muito engraçado. A gente sempre achou muito legal. E fizemos um bonequinho da porco-ovelha. Logo na sequência, a gente fez um do Mutarelli. Todo mundo sabe que eu gosto muito do trapo do Mutarelli, né, mano? Eu sou fã dele, é meu amigo, meu amigão. E a gente fez o Chipitotec. Ó, aí já na caixinha, né, bonitinho, né? A coleção do Luiz Berg também fizemos na caixinha, bonitinha. Então, rapa, muitas vezes, algo que você traz da infância, algo que faz você pertencer nos lugares, né? Eu falei em muitas palestras que às vezes o quadrinho principal não é a história ali que tem um super-homem voando, o Homem-Aranha. São os intervalos, né? Os intervalos das emoções, que é o lugar que a gente se encontra. Eu me encontrei nesse universo aqui. É um universo que me pertence, que eu pertenço a ele, onde tem meus amigos, onde essas amizades cresceram muito, cresceram pro dono dessas empresas. Eu mandava carta pra outras empresas de toys. E é um lugar que faz eu voltar pra aquela cama, esperando a minha mãe voltar da padaria com pão e com aquele bonequinho tão simples. Mas era um bonequinho muito, muito, muito especial. Tá bom? Se você gostou da história aí, deixe seu like, compartilhe, sei lá. E principalmente, rapa, conta a sua história aí pra mim. Tá ligado? Me dá esse prazer aí. Seja meu companheiro, minha companheira também. E conta aí o que fez você colecionar, o que fez em algum momento você gostar do objeto. Que pra muita gente pode ser um pedaço de plástico ou pode ser um papel, né? Como uma revista em quadrinhos depois. Mas qual a sua relação com isso? Tá bom? É nóis. É nóis.